Oi otakus, vim dar um aviso importante e triste, estou percebendo que os vídeos de gacha estão flopando muito, como já disse nesse vídeo, mas também flopou, e quis muito ser famosa postando vídeos de gacha, como a Kaoru Uchiha e a Ayumi Mecholoko, mas não sei o que está faltando, gravar vídeos de gacha editar demora muito, e mesmo assim flopa, espero que esse vídeo também não flop, mesmo assim muito obrigada, tchau!